Estava bom, estava bom! Estava bom, estava bom! Estava bom, estava bom! Estava bom, estava bom, estava bom! Acabou, já não faço figuras radícolas! Já tens o forte? Já tens o forte? Está mal, há coisas piores. Entrou? Entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou! Entrou! Entrou, entrou! Teste, entrou! Este é o melhor lugar, o melhor lugar. 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 O melhor lugar, o melhor lugar, o melhor lugar. O melhor lugar, o melhor lugar, o melhor lugar. O melhor lugar, o melhor lugar, o melhor lugar. O melhor lugar, o melhor lugar. O melhor lugar, o melhor lugar. O que é que estava a calor? Agora se pode o escorrilho, não estava a ver a temperatura, estarei-me cá, e a temperatura estava ali ao sol, não estava a ver. 5 graus, 5 graus, 10 graus, já soltavam 30 graus. Menos 5 graus. Menos 5 graus. Cheguei aqui, menos 10 graus. Pois, daqui só para aí. Vamos! Aplausos! 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 Aplausos 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 Obrigado, Gustavo! Obrigado. 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 É falta? Donde vocês não gostam! Porque eu trara ossa um pi 완료. É falta. Aplausos 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 Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.